O Exército tem novo comandante. Assumo o cargo de comandante do Exército Brasileiro! Após 48 anos de serviço, o general de Exército, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, acaba de assumir o comando do Exército. A solenidade de transmissão do cargo de comandante do Exército, presidida pelo ministro da Defesa, Jacques Wagner, foi realizada no dia 5 de fevereiro no Clube do Exército em Brasília, com a presença de autoridades dos três poderes da República. O general Enzo Martins Peri ingressou no Exército Brasileiro no dia 15 de fevereiro de 1960 e assumiu o cargo de comandante do Exército no dia 8 de março de 2007, cargo que exerceu durante oito anos. O novo comandante do Exército vai manter aquela linha do Exército mantém ao longo de todos os tempos. Ou seja, é uma instituição a serviço do povo, a serviço da nação. O Exército é resultado do trabalho de todos nós, desde o soldado mais moderno até o comandante. E eu conto com o trabalho, o empenho, o patriotismo, a dedicação de todos, para que o Exército siga nessa trajetória de crescimento, de engrandecimento, cada vez mais respeitado, cada vez com maior índice de credibilidade e cada vez mais servindo de referência para a sociedade brasileira. Tanto em padrões éticos, os seus valores, quanto com um padrão de eficiência nas atividades que desenvolve. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais. Tchau, tchau, tchau.